Daniel Alves é detido na Espanha, após prestar depoimento. Acusado de assédio sexual, nesta sexta-feira, 20. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Daniel Alves, jogador baiano, foi detido pela polícia espanhola nesta sexta-feira, 20, devido a um processo que responde por assédio sexual. Não há detalhes de como ele foi detido. Ele já havia negado as acusações. A denúncia diz que o jogador teria assediado uma mulher em uma boate em Barcelona na noite de 31 de dezembro. A Justiça da Cataluña, na Espanha, aceitou a denúncia da polícia local contra o lateral direito no último dia 10. Daniel foi detido após prestar depoimento na manhã desta sexta-feira em uma delegacia de Barcelona. De acordo com a rede de TV espanhola RTV, o brasileiro saiu de lá já detido em uma viatura da polícia, que colocou o jogador à disposição judicial. Entenda como foi o caso. Através de um comunicado, o Tribunal de Barcelona disse que abriu processo por um suposto crime de agressão sexual como resultado da denúncia apresentada por uma mulher por eventos que supostamente ocorreram em uma boate em Barcelona no mês passado. A declaração não consta especificamente o nome de Alves, mas uma porta-voz do tribunal confirmou a Reuters que o jogador brasileiro é o objeto da queixa. Segundo a fonte, o caso já está sob investigação. Na Espanha, a justiça também tem competência para investigar, e um julgamento só é aberto caso o inquérito nesse âmbito julgue ser o caso. Daniel Alves negou com veemência a acusação, em entrevista ao programa Y Horas Fonsoles, da televisão espanhola Antena 3. O jogador baiano confirmou até que estava na casa noturna, mas negou a agressão. Primeiramente, gostaria de desmentir tudo. Eu estive nesse lugar, casa noturna, com mais gente, aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dançar. Eu estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais. Sempre respeitando o entorno, disse o jogador. O suposto assédio sexual veio a público no último dia 31, em reportagem do jornal espanhol ABC. Segundo o relato do diário, a vítima declara que Alves teria colocado a mão por dentro de sua roupa. E o caso teria acontecido na madrugada anterior, quando Daniel e amigos foram à discoteca Sutton de Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, câmeras do estabelecimento mostram que Dani Alves e uma garota vão ao banheiro que era unissex, ou seja, de uso para homens e mulheres. Segundo a emissora catalã Antena 3, cerca de 47 segundos depois, o jogador deixa o local. A jovem sai depois e tem uma certa crise de ansiedade. Ela começa a chorar, é amparada pelas amigas e relata ter sido assediada sexualmente pelo atleta. Deixe seu like e obrigado!